Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um corte aqui do nosso canal. Vamos reagir, mais um vídeo do Revista Oeste, resumindo aí tudo o que aconteceu nessa semana em nosso país, né? Infelizmente, o Barbudinho, mais uma vez, fazendo caca pela boca, né? Estão querendo legalizar aí o aborto no país. Nem campanha ele falou que era contra, né? Que não era a favor disso, mas agora está aí. Eles estão tentando acabar com a dignidade do brasileiro de todas as formas, né? Todas as formas. Querem deixar o povo brasileiro na lona, né? Querem acabar com o caráter das pessoas que ainda têm caráter, né? Porque os canhotos não têm. Esses não têm, eu falo, porque eu conheço alguns. E os que eu conheço é zero. Zero, 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 zero. Não tem, gente. Não tem. Nem os que são da igreja, né? A verdade é essa. Tem muitos lá dentro. Eu sou cristão, então conheço muitos. E nem... Se você tentar puxar a capivara desses aí, vocês vão ver que o negócio é complicado. Com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News, que a liberdade está comprometida no Brasil depois da eleição do presidente Lula. Questionado por Carlson se considerava o Brasil um país livre, Eduardo Bolsonaro respondeu que não. Ao longo da conversa, o parlamentar disse ainda que pessoas e jornalistas estão sendo censurados no país e que há uma perseguição contra apoiadores de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para o Brasil, parece que não é mais um país livre. Claro, não mais. Temos de fato pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Vocês têm pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vou citar os nomes para não haver dúvida sobre o que estou falando. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alando Santos, são três jornalistas vivendo aqui nos Estados Unidos. Porque eles não podem mais exercer suas funções no Brasil. E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de cinco anos. Perseguindo, geralmente conservadores. E esperamos que este ano voltemos ao Congresso dos Estados Unidos com uma delegação maior de congressistas brasileiros para ter uma audiência em uma comissão e contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não vale mais a pena. Você apela. Não tem a quem recorrer. É o Supremo Tribunal processando pessoas. Dizem que são as vítimas, os acusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso realmente não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda. De fato. Impressionante. A gente acompanhou um trecho dessa versão dublada da entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ana, como é que repercutiu essa entrevista por aí? Bastante, Paula. Repercutiu bastante e ainda está repercutindo. Porque muita gente não tinha a menor ideia do que está acontecendo no Brasil. E muita gente assustada, principalmente porque o que está acontecendo no Brasil nós só vemos em regimes totalitários. Prisões ilegais, prisões inconstitucionais, absoluto desrespeito ao devido processo legal, Estado de direito, Constituição praticamente ignorada, a Constituição que se tornou um organismo vivo, que é aquilo que os próprios americanos aqui, eles detestam essa perspectiva. O próprio juiz da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, sempre pregou e foi muito respeitado, inclusive, por vários juízes e políticos dos dois lados do espectro político aqui, de que a Constituição é um documento morto. Se você quer que ela seja um documento vivo, você tem que voltar para o Congresso e ali você modificar as leis. E isso está absolutamente ignorado no Brasil. Então, Paula, o nome do Daniel Silveira também foi citado nessa entrevista. E quando a situação do Daniel Silveira foi colocada para o Tucker, ele arregalou os olhos e aí disse, mas espera aí, como é que é um congressman, um deputado foi preso por falar mal do Supremo Tribunal Federal? E o Eduardo ainda respondeu, disse, é, ele usou palavras ríspidas, eu não usaria as palavras que ele usou. E aqui também nós sempre condenamos a maneira como aquele vídeo do Daniel Silveira foi entregue. Mas o Eduardo explicou a proteção da Constituição aos parlamentares, né? A cláusula que diz, né? A proteção pelos votos, pelas ações, pelas palavras, enquanto parlamentares. E o Tucker simplesmente disse, mas você pode e deve criticar todas as autoridades. E o próprio Eduardo ali teve que se policiar. E ele disse também, até eu tenho que me policiar para não sofrer uma perseguição exatamente do judiciário. Uma entrevista que está dando muito o que falar, Paula, vários jornais já estão escrevendo artigos sobre isso e questionando o que está acontecendo no Brasil. Agora, talvez, depois dessa entrevista, a vinda do Eduardo Bolsonaro aqui para os Estados Unidos, talvez abra ainda mais o leque e a fotografia perfeita do que está acontecendo no Brasil, que já é um estado de exceção, né, Paula? Não dá para a gente dourar a pílula ou ficar simplesmente arrumando as palavras para não ferir o que está acontecendo no Brasil. Estamos diante de um estado de exceção porque a Constituição não está sendo respeitada, o Congresso não tem mais autonomia, não tem mais independência. E a entrevista foi muito bem-vinda aqui fora, Paula. Alexandre, o que você destaca aí dessa entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro? Bom, só para lembrar, né, artigo 53 da Constituição diz, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Eu discordo do tipo de palavras do Daniel Silveira, mas sinto muito, a Constituição diz que ele é inviolável por quaisquer palavras. A mesma coisa dizendo respeito às palavras do Eduardo Bolsonaro lá com o Tucker. E eu só queria fazer uma correçãozinha, ele disse que Alexandre de Moraes criou esse inquérito. Não, quem criou foi o Dias Toffoli, baseado no Regimento Interno, como se fora uma questão administrativa dentro das dependências do Supremo, e não era que permitiu que ele tomasse a iniciativa. Só que esse artigo do Regimento Interno foi derrogado pela Constituição de 88, que nos artigos 127 e 129, disse que é essencial o Ministério Público para abrir qualquer inquérito. O juiz não tem iniciativa. A inércia do juiz é uma pedra de toque. A inércia do juiz. Não foi o caso desse inquérito que Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo. Então, quando cita isso, e aí a gente lembra de outras coisas. Artigo 220, é desrespeitado, é vedado qualquer censura de qualquer natureza. Está lá escrito no 220. O direito de ir e vir, o direito de reunião sem armas, a liberdade de expressão, vedado o anonimato, está tudo garantido no artigo 5º, e, no entanto, não é isso que a gente tem visto. Ao longo da pandemia, se aproveitou de um motivo de perigo de vida, talvez, para romper a Constituição, que já tinha sido rompida lá em 2016, no julgamento da Presidente da República, presidido pelo Presidente Supremo. Passaram por cima do artigo 52, no parágrafo único, que diz que o presidente condenado ficará impedido de qualquer papel público por oito anos. Só que isso foi rasgado. Meu Deus, é a Constituição, é o livro sagrado, secular nosso, é a Bíblia secular de um país. Então, é isso que ele está falando lá. E se um país não tem mais o respeito à Constituição, o país já saiu das quatro linhas. e aí a consequência é o medo, porque a Constituição é para garantir ao cidadão que o Estado não possa ir além de seus poderes. A Constituição é para proteger, não o Estado, para proteger o cidadão do Estado, dos excessos do Estado. Essa é a finalidade. Foi lá no João Sem Terra, começou lá há muito tempo. E ninguém pode ser condenado sem julgamento, sem julgamento justo, tanto que a Constituição proíbe tribunal de exceção, está proibido, está garantido o amplo direito de defesa. E todo mundo sabe que quem é vítima não pode ser o julgador. Óbvio. Quem tem algum interesse, é parte, não pode ser o juiz. E o juiz tem que esperar que venha o Ministério Público trazendo a acusação e venha o advogado trazer a defesa. E o juiz, com imparcialidade e distância de ambas as partes, julgue. Por isso, o juiz não pode dar palpite, dar entrevista, ficar falando sobre o processo, a não ser nos autos, fazendo observações a respeito de casos que estão ali na sua alçada. e, no entanto, é o que temos visto de facto, fora do direito. As viagens internacionais de Lula em 2023 custaram pelo menos 70 milhões de reais para o pagador de impostos. Os dados foram obtidos pelo jornal Gazeta do Povo por meio da lei de acesso à informação. Entre os maiores gastos de Lula no exterior estão as viagens para Xangai, Pequim, na China, onde 5 milhões de reais foram desembolsados. Desse valor, 1 milhão de reais foram consumidos com alocação de veículos e 2 milhões em hospedagem. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o presidente participou da COP28 em dezembro, custou quase 4 milhões de reais. Na ocasião, Lula levou uma caravana de 22 deputados, 9 senadores e 8 assessores. A terceira viagem mais cara de Lula ao exterior no ano passado foi para Paris. A tentativa do chefe do executivo de obter o apoio da França para acordos comerciais com o Mercosul totalizou 3 milhões e 800 mil reais. Bom, Piotr, mas Lula não conseguiu o apoio necessário e mesmo torrando essa grana toda em Paris, se a gente somar todas as viagens internacionais em 2023, pelo menos 70 milhões de reais de dinheiro nosso aqui, pagadores de impostos. Dinheiro que não volta mais e se a gente olhar para o resultado dessas reuniões, vamos lá? Na China, lá em abril, que levou inclusive João Pedro Steddy nessa comitiva gigantesca também que afronta a propriedade privada no Brasil, direito à propriedade privada constitucional, lidera o MST, invasões pelo país, inclusive a um prédio público, a uma área de pesquisa da Embrapa lá em Pernambuco que destruiu a área de pesquisa da Embrapa e o MST não foi incluído naquele inquérito do Supremo sobre invasão a prédios públicos e depredação de patrimônio público, ainda mais de ciência neste caso. Resultado? Nada. Aliás, na China ainda o presidente disse o seguinte lá atrás, em mais um daqueles comentários desastrosos sobre a guerra na Ucrânia. A guerra só interessa aos dois, fazendo uma falsa equivalência entre a Ucrânia invadida e a Rússia invasora. Algo que ele voltou a repetir. Em Dubai, por exemplo, um pouco antes na primeira viagem, diz que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Puxa vida, de novo, o invasor é culpado, o invadido é culpado do invasor. Não, o invasor é o invasor, o invadido é o invadido. Vale só lembrar que em Paris, como a Paula já fez menção, não avançou em nada, na verdade, houve retrocesso no acordo em relação ao Mercosul e à União Europeia. Ele é muito próximo, diz-se muito próximo de Emmanuel Macron. Lula só ignora o básico, que a França não vai assinar absolutamente nada nesse sentido. E foi lá gastar mais dinheiro do contribuinte. Ou seja, uma coisa é o custo financeiro, outra coisa é o custo da imagem do Brasil, que ele só piorou nas viagens deste ano. Porque você se lembra, agora, recentemente, na Etiópia, Lula disse o seguinte, textualmente, abre aspas, sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus fecha aspas. E agora ele disse que não se referiu ao holocausto. Ou seja, ou é um esperto tentando enganar todo mundo, ou não é o mínimo de história. Ou as duas coisas juntas. Ou seja, uma coisa é o custo que já é altíssimo para o contribuinte, a outra é o resultado ruim de todas essas viagens. Não houve avanço em nada do ponto de vista comercial que seja realmente importante. e a imagem que o Brasil passou da diplomacia brasileira com as declarações de Lula nos dois assuntos talvez, ou nos três assuntos mais importantes hoje do mundo, a guerra da Ucrânia, a questão de Israel e da faixa de Gaza e também o interesse do Brasil econômico em relação ao acordo meca-união europeia, Lula só fez retroceder ou causar estragos na imagem da diplomacia brasileira. O custo financeiro que é alto neste caso parece até pequeno. Não é, mas parece até pequeno pelo estrago que Lula causou ao longo dos próximos anos justamente na imagem do Brasil no cenário internacional. Agora é 19 horas e 9 minutos e vale lembrar para você que está aqui nos acompanhando que a West lançou um aplicativo para vocês Bom, pessoal, é isso aí, né? Infelizmente, a da vez agora, né? A da vez agora é o governinho do Linhaí querendo aprovar a atiração das crianças do ventre das mães falando, olha, por que que não pode? Por que? Por que não pode isso? Por que que não? É simples, gente. Eu não sou assim aquela pessoa extremista, né? Não pode de jeito nenhum. Não, eu sei que tem exceções tem exceções onde a pessoa pode ter sido violentada onde a pessoa corre risco grave caso ela tenha caso ela se queira, né? queira não caso ela tenha sei lá que dá tentar dar a luz pode gerar problema de as duas morrerem a criança e a mãe então tem casos que realmente tem que ser feito mas na maioria dos casos não na maioria dos casos é que ou um ou outro não quer usar o plastiquinho ok não sente por que isso por que aquilo, né? tem uma desculpinha mas tem o plastiquinho tem o concessional tem vários meios aí da pessoa conseguir evitar agora quando é causa de saúde quando corre risco não precisa nem é só levar no médico que é feito gratuito, né? a pessoa provar que tem alguma coisa ali vai ser feito gratuito agora do jeito que estão querendo aprovar aí a menina foi ali ah buchou ah não vai lá tira ah vai lá tira estava no bar vai lá tira vai lá tira e aí vai virar isso que o Girão está afirmando aí, né? Girão afirma que governo Lula quer infanticídio no Brasil um país que não tem preparo psicológico mental para esse tipo de ação é que eles querem normalizar tudo, né? normalizando todo tipo de atrocidade eles conseguem fazer o que quiser com a população vamos pegar um exemplo o grupo Hamas terrorista Hamas para eles foi normal que eles cometeram naquele dia foi super normal tanto é que os sobreviventes relatam que eles riam como se estivesse fazendo com uma formiga com uma mosca é isso e é mais ou menos nessa pegada que eles querem fazer aqui no Brasil mais ou menos nesse caminho aí não na mesma proporção no mesmo estilo que lá eles fazem porque eles odeiam o estado de Israel já que eles querem normalizar tudo para chegar até o momento do pai com o filho ter tudo aquela emboleira doida eu já vi deputado querendo legalizar isso daí gente deputado querendo faltar lá para que o pai pudesse ficar com a filha isso aí é um absurdo pessoal fico por aqui não saia sem deixar o seu comentário se você ainda não é inscrito se inscreva no canal e se ainda não deixou o like dá essa ajuda aí pra gente